É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar o jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o prato dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança. Deve então começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Sol, amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Tudo bem. Música 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 Música